Olá amigo telespectador, muito boa noite, estamos falando ao vivo desse lugar, imagens recuperadas do ginásio poliesportivo Casemiro de Abreu, que está localizado aqui na zona norte da capital do Amazonas, e eu te convido para entrar conosco no palco de onde, dentro de instantes, aqui nessa quadra, nós teremos um clássico do futsal amazonense, na categoria sub-20, Recanto da Criança e Tunaluso de Manaus, à direita no seu vídeo, a equipe do Recanto da Criança, que está batendo bola, azul na camisa, calção vermelho e meiões vermelhos, do outro lado, os jogadores posicionados da equipe da Tunaluso de Manaus, um clássico válido pelo campeonato sub-20, aqui no ginásio Casemiro de Abreu, o líder do campeonato é o Recanto da Criança, que vai tentar manter essa hegemonia, logo depois tem jogo válido também pelo sub-20, onde a equipe do Abílio Nery vai entrar na quadra. Alguns torcedores marcando presença, as duas equipes no trabalho de aquecimento, e você vai acompanhar as emoções pelo AmazonSat, o canal do esporte na Amazônia. Eu te convido a você que está em Belém do Pará, em Ananideua, pela NET, você que é assinante da NET no Canal 22, você que é da ORM, pelo Canal 24, também em Belém. Pra você que está em Porto Velho, no Canal 15, que está em Rio Branco, no Acre, que está em Rondônia, enfim, Roraima e Macapá. Agradecer desde já a audiência que foi na Supercopa Rede Amazônica de Futsal, maciça a audiência de todos esses estados e principalmente do Amapá, aonde apostaram as fichas e se deram bem, o telespectador se deu bem com o Ormã Sespe campeão da Supercopa Rede Amazônica de Futsal. Aqui é o Campeonato Amazonense Sub-20, aonde, como eu falei logo no início, é um clássico envolvendo a Tuna Luz de Manaus e o Recanto da Criança. E eu vou pedir para o Marcelo já colocar na sua tela o número da produção da nossa transmissão para você enviar sua mensagem e no decorrer da partida, no intervalo, a gente vai registrando. Já está aparecendo o número do WhatsApp, 92, é o código de Manaus, 99314-3832. Envia sua mensagem e a gente vai gradativamente. Houve uma paralisação do jogo, uma paralisação técnica, ocorreu uma saída de bola demorada, a gente lê uma mensagem, lê duas e aí vai interagindo com você. Muito obrigado desde já por você prestigiar o Esporte Amazônia que vai ao ar de segunda a sábado em novo horário e com mais tempo de duração, de 11h20 a meio-dia e meia no horário de Manaus. Obrigado a você que sempre está em nossas transmissões acompanhando o futsal já tradicional às terças-feiras em que você acompanha. É claro, você tem mais aí aquele de blusa amarela e azul ali, o assessor da Federação Amazonense Futsal, o William D'Angelo. Eu quero também fazer um registro, quero fazer um registro para acontecer. Foi ontem, não foi, Lucas? O Lucas é da família que é dona aqui do Casimeiro de Abreu, da escola e do ginásio. Infelizmente, ontem foi pela parte da manhã ou pela parte da tarde, Lucas? À tarde, meliantes, se passando por pais que iriam, responsáveis que iriam pagar a mensalidade, mostraram a arma de segurança, entraram, levaram uma determinada quantia de dinheiro e três celulares. Não usaram da violência, levaram uma quantia, o importante é que ninguém saiu ferido e que agora, claro, a gente espera que a polícia, as autoridades possam identificar essas pessoas, recuperar o que é de direito da escola particular Casemiro de Abreu, o SECAB, que não fica aqui no mesmo local que o ginásio, o ginásio, ele é separado e que, principalmente, eu fico imaginando, eu tenho um filho que estuda numa escola particular, a gente fica, como não ficaram os pais, mas já foram tomadas todas as providências e cumprimentar a direção do SECAB, do Casemiro de Abreu e, é claro, as autoridades encontraram os meliantes que fizeram esse ato, recuperar o recurso e os três celulares que são de funcionários, correto? São de pessoas que trabalham no Casemiro. As informações foram passadas logo cedo pelo Roberto, que é tio do Lucas, e agradeceu o Lucas aqui por contribuir com o futsal aqui no Amazonas, com a Federação Amazonas de Futsal, com a Liga de Base do Amazonas, com quem mais? Com a Superliga, o Casemiro de Abreu presta o seu serviço. E daqui a pouco, a bola vai rolar aqui, seu Breno Cabral e amigo telespectador, para esse time aí, o recanto, é o Atuna Luso de Manaus. Não é Atuna Luso brasileira, não. É Atuna Luso de Manaus do Marcelo Galvão, que ontem completou o aniversário. Chegou um barco de pesca entupido de peixes. Não sei onde foi a festa, só sei que não me convidaram. Estou brincando. Eu brinquei até na rede social com isso ontem. Felicitações para o Marcelo Galvão e felicitações para você que hoje está completando mais um ano de vida, tá bom? Essas são as imagens do recanto da criança. E a bola, dentro de estantes, vai rolar aqui no ginásio Casemiro de Abreu, na zona norte da capital do Amazonas. Boa noite, Breno Cabral. Boa noite, Amarelo Silva. Boa noite a você que nos acompanha aí do outro lado, nessa terça-feira esportiva, com muito futsal. Hoje uma reedição da final do ano passado, né? Entre recanto da criança e Atuna Luso. Aí o recanto da criança começa com o número 2, o Roberto, o número 5, o Eli, o número 10, Cleiton, o número 11, Manteiguinha, o número 12, o Leozinho, já começa jogando em quadra. No banco fica o número 1, Gabriel, o número 3, Richardson, o número 4, Martoni, o número 7, William, 8, Kaique, 9, Iton, 13, Berlisson, 14, Matheus e 15, Elias. O técnico é o José Ivanildo Alves. Junto na Luso, começa jogando Matheus Campos, Felipe Nascimento, o Lucas Senna, Magno e o Raul. Fica no banco Caio Marquinhos, Daniel, Rodriguinho, Eduardo e Henrique. Aí o detalhe com o repórter Breno Cabral. Quando o jogo começar, pode transmitir. Queria mandar um beijo para os meus Lucas Senna e Felipe Nascimento e Marcos Henrique. E que vença o melhor assinado a Grace Silva, da Redenção. Obrigado, Grace, pela atenção. Muito obrigado mesmo. Lucas Senna, Tuna Luso joga muito. Abraços, curtindo aqui o jogo. Lelenque Senna. É, deve ser Lelenque Senna. As duas equipes se cumprimentando. Faço parte do cerimonial. Vou mandar mais uma mensagem. Boa noite. Hoje estou ligado na transmissão do Amazon Sate, Michel Douglas, do bairro da Raiz. Fala, galera do Sate. Convoca o povo Manauara para curtir a final do Marazão. É dia 3 na Arena. Vai ser um jogão mesmo. Nacional tem a vantagem de vencer o primeiro jogo. Ei, Amarildo, mande um abraço aqui para nós. Paulo Henrique, jogador e capitão do recanto. Meu padrinho, Antônio Policarpo, que você conhece bem. E o meu pai, Reni, está feito o registro. A bola vai rolar. A saída é da Tuna Luso de Manaus. Bola rolando e a emoção está começando. Já trabalha a equipe da Tuna com Senna. Tenta a bola longa para esse jogador número 5. Na verdade, o número 2. O Caio, a bola passa. É o Sique, Sique Felipe Nascimento, que entrou jogando. Já trabalha a equipe do recanto. Leozinho. Já roubou. Magno, Magno, Magno. Para fora, perdeu. Perdeu a Tuna. Primeira grande chance real de jogo, Breno. É isso aí, Amarildo. Olha, o recanto da criança que está em primeiro lugar na tabela desse campeonato. Com 16 pontos. Seguindo do MCVE de 12. Também com 12 em terceiro lugar. Aí o detalhe do repórter Breno Cabral. Esporte Amazônia, de segunda a sábado de 11h20, a meio-dia e meia, no horário de Manaus. É esporte Amazônia. Tentativa com a Tuna. Tenta a progressão por ali. Ela não saiu. O árbitro dormiu no ponto. Tenta o Felipe Nascimento. Já retoma a equipe do recanto. Saiu mal. Quem tentava por ali era o Senna. Já foi dominado. Muita jogada. Tentou o drible da vaca, o Mandeguinha. Não deixou proteger o Felipe Nascimento. E ela sai pela linha lateral. Quero cumprimentar todos os profissionais que estão indiretamente envolvidos nessa transmissão. Grande Rodrigo Sampaio. Valeu, Rodrigo. De goleiro pra goleiro. E a bola vai, já já, entrar em jogo. Não perca a partir das 21h, o Jornal da Amazônia. O choque ali entre dois jogadores. Seu Breno, um do recanto, que caiu. O outro é esse número 13. O Terlinson. Jogo paralisado pra que eles sejam atendidos. Os dois acabaram se chocando aí de forma dura, né? Aí o Leozinho passa a mão aí na boca. Acho que pode ter sangrado porque a pancada foi feia. Muito feia. Mas não houve maldade de nenhuma... É do jogo. De nenhuma das partes. E tem mensagem chegando. Goleiro Caio. Melhor 98 do Amazonas. Taveira, Sandra e Bosco. É tu na luso. Já já tem mais resiste. Já está valendo o jogo. Já retoma a equipe da Tuna. Falta, na verdade, lateral. Cobre o Senna. Mateu Carlos. Com ela, o Felipe Nascimento. Senna. Felipe Nascimento. Insiste. Tuna ainda com ela. Domina o Senna. Tentou a jogada. Clareou. Chute pra fora. Bem. Chutou de forma... Perigosa. Ali foi o Rual. E ela já saiu. Tenta progredir a equipe do recanto. Impõe velocidade. Clareou. Trouxe pro meio. Prendeu demais. E a falta. Falta em cima do Manteguinha. Desaba na quadra. Jogo paralisado. Lance perigoso a favor da equipe do recanto da criança, Breno. E aí já passamos os três minutos e meio. E agora é um lance perigoso. Porque pode sair o gol. Boa noite. Os meninos já estão lhe assistindo. João Pedro e João Vítor. Os filhos. O filho do Laan. Laan. Grande. Narrador. Esse menino vai ser esse João Pedro aí, viu? É. Solta a língua, Joutedo. Solta a voz. Lance pra equipe do recanto. A pancata lá vai pela linha de fundo do Manteguinha. Mandou ali um foguete à direita do goleiro da Tuna. Força. Mas ela foi pela linha de fundo. 0 a 0. É o Campeonato Amazonense de Futsal Sub-20. Masculino, realização da Federação Amazonense de Futsal. Ela trabalha por ali em quepe da Tuna com o Felipe Nascimento. Já perdeu. Que bola. Vamos ver se chega. Tirou do goleiro. E não foi marcado nada. O Jailton do recanto da criança reclama. Goleiro. Desabado. Jogador do recanto também desabado. Breno Cabral. Foi ou não foi? Olha, ao meu visto foi, viu? Daqui a gente viu que foi um choque. Por menos, o goleiro tá sentindo muito ali. O técnico do Tuna Luso, o Marcelo Galvão, reclama muito da jogada. Tá pedindo falta. Pedindo falta e as mensagens chegando. Boa noite, torcida do recanto. Ligado no jogo Sub-13. E o pessoal cobra, colocaram uma mensagem aqui. Cadê a transmissão? Tá aí, tamo junto. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Já tá valendo o lance. Trabalha o Felipe Nascimento. A bola toca no leozinho e vai pra fora. Felipe Nascimento. Diagonal. Desvia no caminho. É Rual mesmo? Rual número 13? Na lista que o Marcelo Galvão passou, está Rual. Rual. Mas eu vou confirmar. Não é Luau. Não, Rual. Rual é o Rual mesmo, é Rual. Grande Rual. Já trabalha a equipe do recanto. Na quadra de defesa. Vem com ela. Por ali o Eli. Agora o Leozinho. Com ela o Manteguinha. Esse é o Cleitinho. Manteguinha. Eli. Trabalha o Cleitinho. Manteguinha. Cleitinho. Vai chegando. Com o perigo, o Leozinho. Trouxe pro meio. Já perdeu. Magno. No pé de ferro. Último toque do Magno da Cuna. É lateral a favor da equipe do recanto. Por enquanto, 0 a 0. Trabalha a equipe do recanto. Cleozinho. Domina. Tenta um passo ali. A bola longa. Protege. E a falta. Em cima. Do Rual. Rual. É o Rual. Eu lembro realmente. Aonde você ouviu Rual. É Rual. Vamos bombardear aqui de mensagem, sabia? Manda um alô. Aqui em Macapá. Josia. Josué. João. Ligados. Na Copa Futsal. Abraço. É o trio Parada Dura. Os três Jotas. Josia. Josué. E João. Deve ser irmãos, né? Ou então são irmãos de Jota. Lance de bala parada a favor da Tuna Luz de Manaus. Magno aqui ajeita. Ele coloca o bola um pouco mais atrás. Por enquanto, 0 a 0. Autorizado. Toma distância. Dois na barreira. Magno. 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 Salvo. O goleiro. Vai seguro. O Roberto Bola. Espalma pela linha de fundo. Já cobrado. Felipe na ensinamento. Chega o Felipe. Faz uma graça e complicou. Chega com ela. Leozinho. 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 Vai o goleirão. Toca na bola. O Matheus Carlos e coloca. Pela linha lateral. Por enquanto, 0 a 0. E aí. Marcou ali o árbitro. Veja o Jair. O Jair. No recanto da criança. Tentou a birada de jogo. Já domina a equipe com ele. Tenta sair. Sai errado. Senna. Magno. Chuta pra fora. Perde uma grande chance. O Magno. O que poderia ser o primeiro gol. E ele fez um gesto ali. O Jair. O Jair. O Jair. O Jair. Comenta alguma coisa. Trabalha na quadra de defesa da equipe do Recanto. Ele. Que bola. Ele. Mais. Pro goleiro. Matheus Carlos. É o campeonato amazonense masculino. Sub-20. Uma realização da federação amazonense de futsal. Já retomou a equipe da turna com manteiguinha. Trabalha com ele. Vem com ela o Cleitinho. Cleitinho. Já foi dominado. Ele. Ele. Agora o contra-ataque da turna. Agora o contra-ataque. O jogo é muito veloz. É muito dinâmico. Não é à toa que essas duas equipes brigam pela ponta do campeonato. É verdade. Já passamos mais da metade desse primeiro tempo. E até agora nem o tempo técnico. Então realmente os treinadores começam o jogo rolar. Isso é bom ver os garotos já em prática fazendo o melhor do futsal. Senna. Clareou. Apancada e o gol. Gol. Tatuna. Belicena número 7. Ameaçou. Trouxe para a ponta. Chutou. E o goleiro aí. O Roberto Bola. Não pode fazer nada. 1 a 0. A favor da equipe da turna em cima do recanto da criança. Juan. Calçado. Não houve nada. Lateral a favor da equipe do recanto. Domina. Usa o braço ali. Protege. O jogo é muito rápido. Muito dinâmico. A equipe do recanto. Clareou. Trouxe para o meio. Tenta a jogada. Já perdeu. Usa a velocidade. Usa da força. O Felipe Nascimento. Tem o Magno. Vai passar para o Magno. Magno. Parou no goleiro. Agora com ele. Entra no jogo Terlison. Já perdeu. Magno. Senna. 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 Para fora. Para fora. Perdeu. Que poderia ser o segundo gol. da equipe da Tunaluso. Grande Zequinha. Não existe ex-árbitro de futebol. Sempre é árbitro. Prazer em rever o Zequinha. Aqui na área. Bola a favor com a equipe do recanto. Agora com ele. O Marcelo Galvão. Não gosta nada dessa falta. E esbraveja, Breno. É isso aí, Amarildo. A posição do Tunaluso. Na tabela do Campeonato Amazonense de Futsal Sub-20. Está em quinto lugar com 10 pontos. E em quarto. O Abelio Nery com 11. Aí o detalhe com o repórter Breno Cabral. Ele para a cobrança. Três jogadores. O goleiro Matheus Carlos. Pede o lado esquerdo. Fechou. Pé esquerdo. Salvou o Matheus. Passou na barreira, mas não passou das mãos do goleiro Matheus. Manteiguinha. Eli. Novamente com o Manteiguinha. Trabalha curto com o Leozinho. Deixa a bola para o Terlison. Eli. Novamente o Terlison. Leozinho. Eli. Terlison. Terlison. Chama a marcação. Deixa para o Eli. Para o Terlison. Bola longa. Sai o Matheus. Boa. E aí o último toque do Eli. É reposição de bola a favor da Tuna Luso de Manaus que vai vencendo por 1 a 0. Magno. Já pendeu. Recuperou. Colocou o corpo na frente. Limpou um. Limpou dois. Último toque do Magno. Já cobrado. Tem pressa a equipe do Recampo. Cai de por 1 a 0. Belzinho. Eli. Trabalha a equipe do Recampo. Fez o elástico. Ali o Terlison. Agora curto. Pancada. E o Matheus Carlos. Espalma. A bola que tinha o endereço certo ali. O ângulo direito. Eli. Lá para o Manteguinha. Terlison. O gol da marcação. Falta. Daqui. Eu vi a falta. Boa, galera. O futebol está mandando um alô para o melhor goleiro do sub-20. Caio Henrique. O meu filho. Carlinhos do Alvorada. Está feito o registro de pai para a filha. A gente fala logo. Penta a equipe da Tuna. Já retomou. Último toque. É do Magno. E a lateral a favor do Recampo da Criança. Não é o Eli. Terlison. Terlison. Ele insistiu nesse elástico. E parou ali no Senna. Progride. A equipe da Tuna. Prendeu demais. Achou-se para o empate. Vem ele. Virou. Eli. Manteguinha. Para fora. Para fora. O Manteguinha chutou. Cardi. A chance do gol do empate, Breno. Escorregou na manteiga. Voltou um pouquinho mais de mira, né? A bola passou um pouco longe do gol. O Breno deu um chute aqui na mesa que não pegou. Como dizia. Nem assim, garoto. Chuta com firmeza. Tipo assim. Brincadeira da minha parte que o Breno... A gente acaba se envolvendo com o movimento do corpo. Que diga o Henrique Leite. Senna. Felipe Nascimento. Com o Rodriguinho. Novamente com o Senna. Dominou o Senna. Tentou o domínio e já perdeu. Leozinho com ela. Pro goleiro, Roberto Ball. Que afasta no Kins. Brincadeira próxima da sua meta. Alô aqui pra Manacapuruna. Torcida pela Tunaluso. Lucas Senna. Joga muito, Senna. Você só não disse seu nome. É o Lênega. Vence a Tuna por 1 a 0. Magno domina. Reclamou de falta. Não houve. A interpretação da arbitragem. E o último toque foi do Eduardo. O goleirão. Ali saiu o chutão esquisito, Matheus. Magno vai nela. Calçou o Magno. A pauta vai ser cobrada pela equipe do Recanto. E vai perdendo por 1 a 0. Leozinho. Eli. Novamente com o Leozinho. Tenta diagonal. Chama mais atrás. Tem o Leozinho. Ele encontra. Vem o Leozinho. 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 Se apresenta o Elinho. Prefere o Leozinho. 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 Salve. O goleiro é bom, hein? Esse goleiro, o Matheus Carlos, é bom. O maior do Ternison, número 13, foi pro banco. E quem voltou aí, entra em quadra, número 9. E então, do Recanto da Criança. Leozinho. Domina. Quem chega é o Eli. Ele e o Magno. Eli pisou na bola. Chega o Magno. Último toque. Foi do Felipe Nascimento. É lateral a favor do Recanto da Criança. Com ela, o Mateguinha. Leozinho. Leozinho. Lá com ele. Tem o Mateguinha ali. Prefere. Esse número 9, o Iton, que já perdeu. Vai sair com velocidade, a equipe da turma. Protege o Mateguinha. E a bola sai pela lateral. Dominou o Magno. Pra fora. Pra fora, o Magno perdeu. Perdeu, que seria o segundo gol da equipe da turma. Que, por enquanto, vai vencendo por 1 a 0. Dominou o Iton. Mais atrás com o Leozinho. Achou se o goleirão pegou. Com ela, o Felipe Nascimento. Já perdeu. Progrid. O Mateguinha. Mateguinha. Foi o goleirão. Pediu desvio. E a bola sai pela linha de fundo. Mas houve desvio a favor da equipe do Recanto da Criança. É o primeiro tempo. 1 para a turma. 0 para o Recanto. Abrado. Dominou ele. Botou aqui com o Mateguinha. Agora o Eli. Leozinho. 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 Pegou o goleiro. Pegou e evitou o que seria o gol de empate do Recanto da Criança. Dominou. Leozinho. Calha Magno. É a segunda falta do Magno. É a quarta falta da turma. Jogo paralisado na quadra de defesa. Um alô aqui para o Telo do Recanto. Vamos lá, Recanto. Obrigado pela audiência. Houve o toca. A bola toca por último no Manteguinha quando insistia na bola o Eduardo. Já domina. Já recupera. Quem chega? Avança. É o Ruberguinho. Mais atrás. Faz o sinal ali de uma jogada. Vem com esse número 11 que é o Eduardo. Domina a bola o Felipe Nascimento. Novamente ele. Trabalha a equipe da Tuna. Para o Eduardo. Dominou. Pisou. A bola em cima da Tuna. Isso está valendo. E o Tom. E o Tom. Se atrapalha, E o Tom. A bola sai, mas houve o último toque do jogador. Da Tuna. É lateral por Recanto, Breno. Muito bem, Amarildo. E aí, vamos continuar na tabela. Em sexto lugar vem o Lassari com nove pontos. Empatado com o ABC em sétimo, também com nove pontos. E o Grêmio Alvorada com seis pontos em oitavo lugar. Aí o detalhe do recorte é Breno Cabral. Manteiguinha. Manteiguinha. E Tom. E Tom. Sozinho. Então clareou. Parou do goleirão Matheus Carlos. O chute do Manteiguinha. E ela vai pela linha de fundo. Quem chega? Felipe Nascimento. Pé de ferro. E ela que chama-se E Tom. Ele é grandalhão. Volta mais atrás. Pro Eli. Manteiguinha. Leozinho. Eli. Manteiguinha. Com ela, o Cleitinho. Não valeu. Não valeu porque eu vi uma pauta. Do Leozinho. Se não é a pauta, seria o gol do empate, Breno. Ainda não foi essa vez de comemorar o gol do recanto da criança. Já cobrado. A bola. Já feita a reposição com o goleiro Roberto Bola. Já estamos com um pouco mais de 4 minutos para o fim desse primeiro tempo, Amarindo. Eli. Tem um Leozinho. Leozinho curto. Quem se apresenta é o Elias, que domina. Lá em cima para o Eli. Vem o Elias. Pela direita ele trabalha com a direita. Pela esquerda com a direita. Agora vai sair com velocidade. Eduardo. Pisa na bola. Vai aí, Eduardo. Pegou, soltou e ela foi pela linha de fundo. A pancada do Eduardo, ela foi pela linha de fundo. Primeiro tempo, enquanto turno a 1 a 0. Marquinho. Felipe Nascimento. Agora o contra-ataque. Vem o Cleitinho. Chega de forma providencial. O Marquinho, que coloca pela linha de fundo. Leozinho, ó. Tem um ali atrás. Quem chega, desviou, vai fazer. Gol! Do recanto da criança. Vamos ver para quem deu o gol. Ele deu para o Manteguinha. Na verdade, ele deu um alto gol para esse número 11, Eduardo. Porque foi o último a tocar na bola. Tirou o goleiro. Só assim, o goleirão ali sofreu. 1 a 1 no placar, Breno. O Eduardo ficou ali meio atordoado, né? Ficou sem acreditar que ele tinha feito um gol contra. Já trabalha a equipe do recanto da criança. Com ela o Cleitinho. Eli. Com o Manteguinha. Leozinho. Manteguinha. Leozinho. Leozinho. Sai o goleiro. E afasta. Dominou. Você vê a marcação. Senna perdeu. Leozinho. Quem chega. Leitinho. Mais atrás para o Manteguinha. Leitinho. Limpou. Vai embora. Último toque do Felipe Nascimento. E ela sai pela lateral. Vai cobrar ali o jogador da tuna. Amarra o cadastro. Para que ele possa estar 100% apto com o seu uniforme. Muito bem. Dando a sequência da tabela para você acompanhar. Em 9º lugar, Vem Criciúma com 6. E em último lugar, em 10º, o Santos Dumont. Que ainda não marcou nenhum ponto nesse campeonato. A chance. Marcelo Galvão. Se desespera. A chance da virada. Perdeu. O Elias perdeu. Agora é a tuna. Eduardo. Magno. A bola escapola e do domínio do Magno. E sai pela linha de fundo. Agitados os dois bancos. Tanto do recanto quanto o banco da tuna, Breno. Muito agitado. Qualquer passo errado custa não só a reclamação, mas também a voz dos treinadores que gritam muito. Olha, senhor, se chega de forma providencial. O Magno. Quando o Elias já preparava o arremate. Aí. Para fora. Pertensioso. Manteiguinha chutou a bola sem direção. Foi pela linha de fundo. 1 a 1 é o primeiro tempo. Arremessa o goleiro. De goleiro para goleiro. Dominou o Roberto Bola. Elias. Eli. Novamente. Elias. 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 Daí Elias. Que bola do Elias. Vamos ver se ele domina. Kaique. E a lance a favor do recanto da criança. Outra coisa também que é muito legal de ver. A torcida que tem aqui no ginásio Casimiro de Abreu está em peso para acompanhar essa partida. Já trabalha. E aí. Termina. O primeiro tempo. Um para a equipe da Tuna. Um também para o recanto da criança. Você pode continuar enviando a sua mensagem. Vou pedir para o Marcelo colocar mais uma vez aí o número do WhatsApp. 92. É o código de Manaus. 99-314-3832. Marcelo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos para o rápido intervalo comercial. Está muito quente aqui no ginásio Casimiro de Abreu. Eu tomo uma água juntamente com o Breno e com você. A gente vai para o intervalo e depois a gente volta. O canal do esporte da Amazônia é o campeonato amazonense de futsal masculino sub-20. Realização Federação Amazonense de Futsal. A gente vai para o próximo vídeo.